Oi gente, bom dia! Feliz sexta-feira pra todos vocês e um abençoado final de semana. Bom descanso também, né? Bom gente, hoje é sexta-feira, dia de faxina, dia de muito serviço, colocar casinóvel, as coisas tudo no lugar. Mas vamos que vamos. E eu vou fazer um almoço hoje, se vira nos trigo, tá? Hoje tem que ser rapidinho pra mim, tá bom? Então, é massa com molho e salsicha, tá bom? Vamos lá então. Nós vamos precisar de quê? Eu já deixei até minha panela ali com a água ferida. Nós vamos precisar de macarrão, tá? Eu comprei esse macarrãozinho aqui, caramujinho, que eu gosto muito, tá? Molho de tomate, aí tem que ter a quantidade, tá gente? Porque se é só pra uma pessoa, aí não precisa de muito, tá? Um tomate picadinho, queijo ralado, eu tô colocando mussarela porque eu tenho na geladeira e se eu não usar vai acabar perdendo, tá? Mussarela ou queijo ralado, parmesão, salsinha ou cebolinha, eu prefiro a cebolinha, tá? E a salsicha. Aqui, gente, eu cortei ela, que eu comprei, tá? Eu comprei a bandeijinha, que eu acho que tinha quatro ou cinco, aí eu cortei, tá? Aí veio essa quantidade aqui. Lembrando a vocês, gente, que eu gosto muito de amarrar os pacotes de macarrão, qualquer outro pacote. Geralmente eu tinha mania de colocar prendedor de roupa, né? Mas aí vai os prendedor tudo e fica aquela maravilha, né? No armário. Aí eu tô colocando isso aqui. O que que é isso? Eu guardo aqui, ó. O que vem enrolado no pão de forma, Sempre eu tiro o que eu vejo enrolado no pão de forma, consovado ou uma outra coisa qualquer assim. Eu vou tirando e vou colocando nessa vaselinha. Então, quando eu preciso, sempre tem, tá? É isso aí. Esse aqui também eu uso, mas na verdade é porque eu vou usar esse molho de tomate amanhã, tá, gente? Porque o molho de tomate, quando fica, o melhor mesmo é guardar em vidro, tá? Não é deixar assim não, tá? Bom, vamos lá então. Nós vamos pegar uma panela, colocar água pra ferver o macarrão, né? Pra cozinhar o macarrão aqui, ó. Já tá fervendo a minha água, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o macarrão, tá, gente? Pra vocês verem a quantidade pra vocês. Mais a salsicha, tá? Aqui tem muita, viu, gente? Mas eu acho que vai dar pra prender um tanto de macarrão aqui também. Aí eu vou voltar com a panela pro fogo, tá? E deixar perder pelo tempo que pede do macarrão. Que acho que é uns 10 minutos, né? Depois até vou olhar ali no pacotinho. Acho que é 10 minutos, só um minutinho, gente. Cada um de um jeito, quer ver? 6 minutos aqui, tá? Vou deixar uns 6 minutos ali, ou uns 10 minutos por causa da salsicha, tá bom? E volto pra terminar o almoço, se vira nos 30. Bom, gente, já tá pronto, tá? A vida já tá pronta. Nós vamos escorrer ele agora, tá? Aqui, ó. Deu muito, viu, gente? Deu muito. Ainda faz duas pessoas. Tá? Escorrer e voltar pra ir pra panela, tá, gente? Voltar pra ir pra panela. Agora nós vamos colocar o tomate, tá? E o molho. Vocês olham a quantidade de molho. Se vocês querem ter pouco, vocês põem mais, tá? Mas aqui, na verdade, ó, tá bom. Aqui, como que fica, tá bom? Agora eu vou voltar com a panela de novo pro fogo, por mais de 5 minutos. Ou menos. Só até esquentar o molho com tomate, tá bom? Vamos lá, então. Pronto, gente. Já tá ótimo, tá? Agora eu vou colocar no prato, tá bom? Tá bom? Vamos colocar o queijo ralado, tá? Bastante queijo ralado, viu, gente? O que dá sabor dessa massa ao queijo, tá? Eu vou colocar o meu todo, porque como eu falei, vai não estragar também, tá? E vamos colocar por cima a salsinha ou a cebolinha. Eu prefiro cebolinha, tá? Prontinho, gente. Meu almoço tá prontinho. Se vira nos 30 meses. Vamos lá, então, gente. Vou mostrar pra vocês. Este é meu almoço de hoje, tá? Tem muita coisa pra fazer, não tem muito tempo hoje pra fazer alguma coisa. Então, vamos provar o macarrãozinho, né? Como que ficou. Deixa eu pegar a salsicha aqui. Hum! Olha, ficou muito gostoso. É muito gostoso. Muito gostoso mesmo. O queijo derrete, aqui, ó. Não tem jeito de comer com esse queijo assim, né? Aí. Hum! 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 Se vocês quiserem acrescentar sal, pode acrescentar. Eu não acrescento não por causa do molho, por causa da salsicha, tá? E por causa do queijo. O meu tá com sal, tá bom? Tá aí no almoço pronto. Vou terminar, continuar minha faxina. Depois eu volto pra almoçar, tá bom? É isso aí, gente. Fica aí pra vocês hoje. Um almoço se vira nos 30, tá bom? E vamos que vamos pra pastinha. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.